Diretamente dos quadrinhos, dos mangás, dos livros e dos games, heróis e vilões de universos diferentes se encontram. Unam seus poderes e consiga aliados para dominar todo o mundo. Há uma infinidade de seres poderosos que podem fazer você dominar o universo. Bem-vindos a Heróis vs Vilões do Multiverso! Aí galera, tá mandando deixar o like aqui, ó, então já deixa o like lá no começo do vídeo, daquele jeito, tamo junto, ó, dá licença, que é meu, roubou, roubou, roubou o negócio! Ih, o cara já passou o meu, passou o meu, agora é meu, agora vai ter que ser dele, sai, 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 tá bom, dá licença, dá licença, calma aí. Mano, que isso, já começou roubando assim, já, agora é isso. É mais, agora é meu! Hummm... Mano, deixa eu agora, deixa eu agora, deixa eu ver o que vai ver aqui, mano. Tá, tem herói e bastante vilão aqui nesse negócio, calma, deixa eu ver. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu agora, eu agora, eu agora, eu agora, eu agora, hein? Mano! Mano! Agora é eu! Quero ver, quero ver. Olha que inveja. Ih, caraca! Todo mundo pegou então, né? Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Agora, é uma coisa que todo mundo pode saber, né? Qual herói cada um vai ganhar assim de presente? Deixa eu ir primeiro, deixa eu ir primeiro! Ih, esse aqui é legal, esse aqui é legal. Ah, todo mundo pode saber. Ah, esse aqui era um segredo. Vai, vai, vai. Olha só, se vir coisa ruim, não quero ver ninguém rindo, tá? A gente vai rir, a gente vai rir. Viva negra, viva negra, viva negra, viva negra, viva negra! Viva negra, viva negra, viva negra! Viva negra, viva negra! Que isso, véi! Quer vir pro meu time? Beleza, beleza. E aí, e aí, Paulinho? Vai você ir agora, Paulo. Vai, posso ir então? Ai, meu Deus! Se vir, pode ficar pra sair. Viva negra, viva negra, viva negra! Mano, se vir, pra você, eu vou rir, Cony! Nossa! Os caras pegando pra foda! Deixa eu ir, deixa eu ir! Vamos seguir esse hype, né, rapazes? Tá tendo sorte, vamos embora. Vai, vai, vai. Viva negra, viva negra, viva negra! Para com isso, para com isso, para com isso! Pantera negra! Viva negra, viva pra mim! Ai, 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 agora, mano. Tenho certeza que meu pai dá ruim, ficou olhando. Vai! Rui, Rui, Rui! Viva negra, viva negra, viva negra! Vai, é o Pantera, tá? Ah! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Pelo menos eu teleporto, pelo menos eu teleporto. Vai, Cony, vai, Cony! Vai, Cony! Eu vou me lascar, tenho certeza! Mulher invisível, mulher invisível! Canário negro! Vai, que puxa! Vai, que puxa! Puxado! Ai, muito bem, galera! Cada um agora tem que decidir um caminho que vai tomar, vilão ou herói. Esse papel, na verdade, não significa nada. Apenas a primeira coisa que vamos precisar fazer. Se é um vilão ou se é um herói. Então, boa sorte para cada um de vocês. Já vou pegar minhas coisinhas aqui, que vocês sabem que tem coisa aqui. É verdade, hein? Eu vou falar para vocês, né? E eu vou ficar forte, vou vencer vocês, hein? Ah, mas eu vou ser o melhor de todos. Isso aí, sempre eu sou. Eu vou ser o melhor! Eu não sei se eu vou ser herói ou vilão, mas vou ser o melhor que vocês, tá? Obrigado de nada. Então, da última vez, eu fui o melhor. Ah, com certeza. Adeus! Tchau para vocês! Até mais! Muito bem, galera! As criaturas petulantes estão todas para lá. Cada um foi para um canto, né? E a gente já pegou aqui alguns itens iniciais. Eu não dei muita sorte, galera, pelo simples fato da gente meio que não ter conseguido um bom herói ou vilão, né? O noturno não é lá aquelas coisas, galera. Eu só precisava saber os poderes dele porque o noturno, até onde eu sei, só pode se teleportar. E isso, para mim, no momento, não é muito interessante, né? Então, eu vou tirar aqui o noturno que não está da hora para a gente usar ele, né? Mas temos aqui um livrinho onde mostra todas as coisas e aqui diz o que a gente vai fazer nessa série de heróis multiverso. Bem-vindo ao fascinante mundo de multiverso! Nessa série emocionante de Minecraft, mergulharemos em um universo vasto e interdimensional, onde a criatividade e a estratégia se reúnem para forjar armaduras lendárias, inspiradas em heróis, vilões, animes e desenhos. Neste mundo, você pode criar alianças, destruir bases, roubar itens e dominar territórios. Aliás, comentem aí, meus queridos, se vocês querem que eu seja vilão ou herói. Neste papelzinho mostra que a primeira coisa que a gente precisa fazer, de fato, é um vilão. Então, eu quero fazer um vilão top. Não vai ser muito simples, galera, porque o mod aqui, né, que a gente tem a nosso favor, não é lá aquelas coisas. E o nó está ali, ó, quebrando madeira. E aqui encontramos nossa primeira caverna, galera. Agora, oficialmente, começa a parada, né? Eu vou levar aqui só umas madeirinhas, porque, com certeza, a gente vai precisar utilizar, né, galera? A madeirinha é importante para a gente fazer craft table, ter bloco para poder ir para um lugar e para o outro e tudo mais. Meu Deus, que breu! E eu acho que isso aqui não é bem uma caverna do jeito que eu pensei, galera. Eu pensei que ele seria uma cavernona e tudo mais, mas, aparentemente, não é, mano. Que triste. Tirei essa água daqui, galera. Agora eu vou pegar este carvão, mano. Como a gente tem aqui o mod do Super Hores, né? Basicamente, isso aqui vai ajudar muito a gente a conseguir mais minérios muito mais rápido. E, bom, colocamos aqui Super Hores para ferver, galera. E olha só a mágica acontecendo. Com apenas um desse, a gente consegue 12 Carvões, o que vai ajudar muito a gente aqui, né? Já vou aproveitar e fazer aqui umas tochinhas, né? Porque vai ajudar muito nós. E já podemos iniciar a nossa mineração. O que eu quero encontrar, de fato, agora, logo no começo da série, são Tutridius, né? Iron Gold. Todas essas coisas que a gente utiliza para fazer armaduras de heróis, galera. Eu quero, logo no primeiro episódio, criar nossa primeira armadura. Vai ser um processo um pouquinho demorado, um pouquinho difícil. Mas, graças a Deus, nós temos o corte, né? E não vai ser aquela coisa chata para vocês, tá bom? Então bora que bora, porque isso aqui é só o início da série e tem muita coisa para rolar, meus queridos. Muitos heróis, muitos vilões. Quem sabe mais vilões do que heróis. Quem sabe mais heróis do que vilões. Isso depende de vocês. Então já comenta aí embaixo se vocês querem covilão ou co-herói. Muito bem, galera. Dei aquela minerada básica, coloquei até minha armadura para ver se melhorava alguma coisa. Eu acho que não melhorou nada. Pelo menos eu não vi nenhuma diferença aqui usando a armadura do nosso noturno, tá? Porém, meus queridos, olha só. Eu já tenho bastante carvão para a gente ferver nossas coisas. Olha só, diamante também, ó. Cada um deste diamante a gente ferve seis. Então aqui ó, já estou com mais de um pack de diamante muito facilmente. Gold também, eu tenho bastante gold. E isso vai servir apenas para uma coisa. Para a gente trocar itens com trocador que tem lá no lobby, galera. Então a gente vai ter que voltar até o lobby para poder trocar itens. E conseguir fazer as nossas ferramentas iniciais. Para assim a gente dar início às armaduras de heróis e vilões. Aqui no bot do Fisk Heroes para fazer armaduras, galera. A gente precisa desse Sweet Fabricator que é até bem simples de fazer. Tem esse Titânio, né? Que eu consegui alguns. Eu acho que não o suficiente. Vidro e Tutridium, galera. A gente vai precisar desse Titânio que está sendo mais difícil até então. Coisa que a gente já consegue fazer nossa armadura de herói. Além disso, vamos precisar aqui também, né? Do nosso Sweet Database, galera. Que a gente só usa Iron, Pedra, Tutridium, a Craft Table. Esse aqui é bem mais simples. O mais difícilzinho vai ser esse daqui mesmo. Que a gente vai precisar dos Titânios. E eu acredito que eu não tenho o suficiente. Nas minhas contas eu tenho 11 Titânios, galera. Então eu vou ferver esses aqui e já vou partir para procurar mais, né? Que a gente vai precisar descer tudo isso daqui de novo e conseguir mais alguns. Não é tão difícil, galera. Parece que nas camadas mais profundas a gente acha com até facilidade, né? Mas, como vocês bem sabem, ainda assim é complicado minerar no meio de tudo isso, galera. É muito minério, é muita coisa. Meu Deus, estou perdido. Bom, galera. Acho que conseguimos aqui o suficiente. Eu só preciso me encontrar aqui, né? Porque a gente minerou pra caramba. Passamos aqui por vários buracos, várias entradas. Eu preciso saber qual é a entrada certa, qual é a entrada errada. Porque, meu amigo, eu estou muito perdido, mano. O bom é que tem minério pra caramba. Então a gente não passa sufoco, tá? O negócio é achar mesmo o Titânio. Deixa eu ver. Aqui a gente tem 11, né? E eu consegui mais 19 que a gente vai colocar para ferver agora neste exato momento. Galera, enquanto isso, a gente já precisa ir saindo desta região. Uma coisa que eu sei é que eu vou precisar levar bastante diamante, galera. Então eu vou deixar essas pedras aqui, apesar de eu ter que ferver umas pedrinhas aqui, né, galera? Mas, mano, vou ter que deixar essas pedras aqui todas. Porque diamante e iron e gold vai ser as coisas que a gente mais vai utilizar aqui, galera. Bom, galera, acho que estou com os itens necessários aqui, né? A gente já tem 30 Titânios, né? Além disso, a gente tem aqui vários diamantes e gold também que vocês vão entender por que a gente precisa disso. Meu XP também está aqui, que é uma coisa muito importante aqui no Fisk Heroes. Então eu vou largar minhas coisinhas aí e já vou indo para lá. E ali está, meus queridos! Chegamos! Graças a Deus, consegui achar. Meu Deus, já vou aproveitar e marcar uma e-point aqui porque não pode moscar. Essas formiguetores são insuportáveis, galera. Elas ficam picando a gente, velho. É e-point marcado com sucesso e agora a gente parte para tudo que nós precisamos fazer, galera. Vamos lá, ó. Primeiramente nós temos o Thanos, galera. Ele, em troca de gold, ele nos dá esse IDC de gold, que é uma parada um pouco difícil da gente conseguir, tá ligado? Só que para ajudar a gente no início da série, a gente já tem alguns aqui. Já o Tony Stark nos dá o trídeo, que no início vai ajudar pra caramba também. Já podemos planejar o nosso Switch Fabricator, que é uma parada chatinha de fazer. Precisamos de dois blocos de titânio e então já temos tudo que é necessário, galera. Fazendo assim o nosso Switch Fabricator. Vou deixar aqui, ó, bonitão pra vocês verem, ó. Se liga só, galera. Só que precisamos do outro também. Agora vamos aqui e procuramos o Switch Database. Agora só vamos dar uma olhada pra ver se não tem ninguém por aqui, galera. Que o negócio vai ser louco, ó. Parece que já tem uma casa ali na frente. Será que é a casa de alguém? Esse noturno pula do nada, galera. Ele pula sozinho. Tá, fechadinhos estamos. E eu acho que agora a gente já pode tentar fazer nosso primeiro item. Finalmente no nosso Switch Database, galera. É aqui onde tudo acontece, tá? Nós precisamos desbloquear várias coisas. Beleza, parece que o meu primeiro grupo já está desbloqueado e eu consigo fazer o agente parry. Só que eu preciso fazer um vilão, galera. Eu acho que eu vou fazer o Captain Cold, né? Que ele é o mais simplesinho de fazer. Só que eu preciso desbloquear essas paradinhas, galera. E possivelmente a gente vai ter que usar XP. É agora que nós usamos o nosso XPzinho, galera. É pra isso que esse XP está aqui. E a gente já vai conseguir vários pontinhos de XP pra fazer tudo isso. Eu espero que dê certo, véi. De verdade, coração. Perfeito. 24 de XP. Acho que dá. Eu preciso de mais um XP. Não acredito, véi. Tô muito bolado com tudo isso, gente. Vou ter que conseguir mais XP aqui sem querer. Sinto muito, ovelhinha. Ou é você ou não é ninguém. Nem a vaquinha vai se salvar, galera. Vem pra cá também, esqueleto safado. Boa! Já tenho os 10 de XP. Vamos lá, Captain Cold. É você mesmo que eu quero. Agora eu só necessito de um pendrive, galera. Que é bem simplesinho de fazer. Iremos usar titânio, iron e também redstone. E aqui está o nosso pendrive. Onde já podemos pegar um dos nossos heróis. O que é isso? Danny Fenton, 5 years late. Meu Deus, eu preciso saber o que é isso. Eu não sei o que é. Quem souber pode comentar. Mas ó, Captain Cold que é um vilão, galera. Nosso primeiro objetivo da série já vai ser concluído. A gente vem até aqui e coloca aqui o card, né? Na verdade, o pendrive. Galera, que bug é esse, mano? Parece que sempre que eu coloco o pendrive, ó. Dá uma bugadona. Não dá para ver o que eu preciso para fazer o Captain Cold. Será que é ele que está bugado? Galerinha, aparentemente conseguimos consertar este terrível problema que estava nos circundando aqui. Agora eu já consigo fazer o Captain Cold. Minha nossa senhora. É isso que eu vou fazer agora, tá? Só que a gente vai precisar de mais 2 Tridion, né? E também desse Switch Core que é bem simplesinho de fazer. Eu vou só pegar aqui, ó. Que eu já coloquei uns diamantezinhos para ferver daquele jeito. Só deixa eu dar uma olhada aqui como que a gente vai fazer. Então eu vou colocar aqui, ó. E a gente já faz o nosso Switch Core daquele jeito. Diamante não é um problema para a gente, né? A gente não está tendo nenhuma dor de cabeça quando o diamante o negócio está passinho aqui. E o Switch Core a gente já tem. Agora a gente precisa dos 2 Tridions, galera. Porque 2 Tridion é a parada do momento, né? Olha aqui, ó. 2 Tridion a gente precisa de 10 e eu só tenho 6. Na verdade, a gente vai precisar de 16. Deixa eu levar aqui. Se eu não me engano, a gente troca 2 Tridion por Dynamond, né? Então vamos lá no Tony Stark. E pronto! Aqui está, galera, ó. Vou pegar aqui alguns já, né? O máximo que eu puder. O máximo possível. A gente conseguiu 11. Eu acho que é o suficiente até então. A gente tem 17. E vamos lá para a gente completar o nosso primeiro objetivo da série. Que é criar um vilão. Se eu pudesse criar um herói, galera, eu criaria um herói na horinha, né? E tudo mais. Mas, mano, vilão assim. Só tem o Capitão Cold pelo menos neste momento, né? Vamos colocar aqui os nossos 2 Tridions daquele jeito. E vamos começar a fazer nossa armadura, né? Então vou tampar aqui, né? Para ninguém ver nós aqui. Ficar bem suave e brite daquele jeito. Porque o negócio vai ser boladão de las trevas. E olha só! Já está tomando forma, meus queridos. Está tomando forma o nosso Capitão Cold daquele jeito. Deixa eu dar uma olhada como é que vai ser a paradinha, meu Deus. Pronto, galera. A armadura já está em minhas mãos. Minha Nossa Senhora. Estou muito contente. Estou muito feliz. Agora é só a gente colocar aqui a armadura do Capitão Cold, mano. Deixa eu sair daqui para ver o que ele vai ter de interessante para nós, né? Que eu não sei. Parece que tem algum botão específico que a gente consegue utilizar as paradinhas dele. Deixa eu dar uma olhada. Eu não sei, mano. Ele deveria ter uma arma. Ah, ele tem arma sim. Equipe item. Eu não sei como é que eu uso isso, galera. Tive que trocar nos comandos, galera. Meu Deus do céu. Não está conseguindo enganchar o negócio não, né? Mas vamos lá. Olha só. Parece que temos aqui uma arma de gelo. Vou testar em qualquer coisa que eu vejo na minha frente. Vai, vai, vai. Congela, congela tudo. Eita, meu irmão. A gente realmente congela as paradas, velho. Se liga. Deixa eu dar uma olhada. Vamos congelar a vaquinha. Congela a vaquinha aí. Nossa, a vaquinha morre. Chega assim. Congelou, já morreu. É tipo assim, galera. O negócio já fica louco aqui, né? Mano, curti até. Só que nada muito tão forte, né, galera? Deixa eu ver esse sapo aqui, ó. Vamos atirar no sapinho. Eita, mata o sapinho. Oi, oi. Dropou aqui já. Os negocinho que a gente vai pegar. Cossinho também é bom. Curti. É uma arminha, né? Capitão Cold. Usar uma arminha de gelo e tudo mais. Congela as pessoas. Congela os mobs. E eu acho que isso é o que a gente tem no momento, né, galera? Até que é legalzinho. Não mais nada muito forte. Bom, esse daqui é apenas o nosso primeiro vilão, galera. Existem vários vilões que a gente pode criar. E o negócio vai ser extremamente insano. Como é que eu utilizo o outro, galera? Eu queria saber como é que eu faço pra... Ah, eu consigo trocar o poder, mano. Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que isso aqui a gente dá um tiro, né? Deixa eu ver aqui. Vamos mirar ali. Pou. Nossa, mano. Que louco. A gente consegue tirar, ó. Olha congelando tudo a água, velho. Ó. Nossa, meu irmão. Muito bom. Se liga. Caraca, mano. Eu não sabia que tinha isso, galera. Eu não sabia. Olha, a gente até tinha aí o Noturno, né, galera? Que era a nossa primeira armadura de herói que a gente conquistou. Só que a gente teve que tirar o mod. O mod simplesmente deu problema e a gente perdeu, galera. Perdeu a armadura. Porém, se pá que a gente consegue outra do Noturno. Já que a gente ganhou a armadura do Noturno. A gente pode muito bem conseguir outra aqui do Legends. Do Fisk Heroes, no caso. Eu sei que viramos Capitão Cold. E temos o nosso primeiro objetivo concluído. Que é fazer o primeiro vilão. Vamos que vamos, galera. Tá só no começo. E olha, já comenta aí embaixo qual herói ou vilão que vocês querem que o Farol faça, tá? Porque a gente já vai atrás e vamos acabar com tudo. Espere só, porque o vilão lendário está chegando, galera. Tchau. 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 Tchau.